Finalmente a Ford lança a sua picape Maverick no mercado brasileiro. A novidade estava sendo esperada com muita expectativa. Veja o que ela traz. Essa é a nova picape da Ford para o mercado brasileiro. Ela é fabricada no México e chega ao Brasil depois de mais de 10 milhões de quilômetros de testes. Sendo que 500 mil desses quilômetros foram testados aqui no Brasil, no campo de provas da Ford em Tatuí, no interior de São Paulo, para que essa picape fosse adaptada ao mercado brasileiro. Então ela sofreu adaptações na suspensão, ela sofreu adaptações na calibração do combustível para o combustível brasileiro e ela chega com muita tecnologia, muito conforto, muita conectividade, uma boa capacidade de carga. São muitas as novidades da Maverick e da Ford. Aqui na caçamba, capacidade para 943 litros, sendo que ainda pode colocar um reboque com mais 499 quilos. E há duas grandes novidades. A possibilidade do engate elétrico e mais, o modo de condução para reboque, que você pode acionar lá no console do veículo. Finalmente, a Ford lançou no mercado brasileiro a sua picape média, a Maverick, e as primeiras unidades já começaram a ser comercializadas. Produzida no México, a nova picape é mais um produto global que chega para ampliar o portfólio da Ford no Brasil. Para o Brasil, chegou apenas a versão Lariat FX4, com características exclusivas para o nosso mercado. Como o brasileiro começou a demonstrar uma paixão maior por picapes, as opções aumentaram no mercado nacional. Nas picapes compactas e médias, a Fiat e a Jeep, por enquanto, estão nadando de braçadas, com a Estrada e a Toro, respectivamente. Duas campeãs de vendas e líderes no seu segmento. Mas a Ford Maverick chega querendo acabar com esse reinado e a picape já traz na bagagem premiações no mercado americano, o principal palco desse segmento. Também é bom lembrar que a Chevrolet trabalha a passos acelerados para colocar no mercado brasileiro esse ano a sua grande arma para o segmento de picapes médias, a Montana. Mas nem isso assusta o time da Ford, pois eles acreditam no potencial da Maverick, que tem um design diferenciado, muito conforto, tecnologia e itens de segurança. E um dos grandes destaques da Maverick, da Ford, está aqui, no coração do carro. Esse é o motor 2.0 EcoBoost, turbo, com injeção direta. Ele simplesmente desenvolve 253 cavalos de potência. Segundo a fábrica, ele faz de 0 a 100 km em apenas 7,2 segundos. E segundo os dados do Inmetro, 8,1 km por litro na cidade e 11,1 km por litro na estrada. Agora, tem uma retomada maravilhosa esta picape e também um desempenho muito bom. Realmente, esse motor EcoBoost 2.0 GTDI torna a condução da picape muito fácil e gostosa. Ele é de última geração e desenvolve 253 cavalos de potência a 5.500 rotações por minuto e tem um torque de 38,7 kgfm. Isso mesmo, pode acelerar que o carro responde e gosta. E como foi fácil atingir boas velocidades? Em teste da montadora, ele acelerou de 0 a 100 km na casa dos 7 segundos. Claro, na nossa avaliação não podemos fazer esse teste oficial, mas deu para acelerar com gosto. Também segundo o Inmetro, a Ford Maverick faz 8,8 km por litro na cidade e 11,1 km por litro na estrada. Para a montadora, o sistema start-stop e a grade dianteira ativa contribuem para essa economia e a eficiência categoria A do Inmetro. Externamente, a Maverick traz os elementos de estilo da família de picapes da Ford. Tem quem gostou e tem quem não gostou. Os comentários variavam pelo estilo escolhido pela Ford, especialmente pela frente da picape. Para uns, quadrada, mas para outros, com o verdadeiro DNA da marca Ford. Uma das vantagens, para muitos, é o fácil acesso à cabine, o que acontece pela linha de cintura e o centro de gravidade mais baixo do carro. Além da facilidade de acesso, esse design amplia também a área em vidro da sada, aumentando a interação dos passageiros com o ambiente externo. A Maverick tem um câmbio de 8 velocidades. Ótimo, com engates fáceis, tranquilo. E mais, tem 5 modos de condução, super fáceis de você escolher e colocar. Um botão aqui no console, você com um simples toque, você vai para o normal. Se você não quiser, você escolhe reboque e transporte. Se você estiver com um reboque que tem capacidade até de 499 quilos, você coloca reboque e ele facilita a condução do reboque. Você tem o escorregadio. Se você estiver em uma pista bastante escorregadia, você pode colocar também lama e terra, para a galera que curte um off-road, e areia. Então, normal, areia, lama e terra, escorregadio e reboque. A tração distribui automaticamente o torque entre os eixos de acordo com a necessidade e contribui para o bom comportamento dinâmico do veículo. Para cada tipo de terreno que você escolher, a Maverick ajusta automaticamente o mapa de aceleração, torque, rotação na troca de marchas e sensibilidade do controle de tração e estabilidade. Assim, fica fácil dirigir em diferentes tipos de terreno. É só escolher o tipo de condução no seletor do console central. O interior da picape é bem amplo e confortável, com os bancos com acabamento premium e ajuste elétrico em 8 posições para o motorista. Para o passageiro, o ajuste é manual em 6 posições. No console central ficam, além do seletor rotativo de câmbio, o controle de tração, freio de mão elétrico, modos de direção, start-stop, controle automático de descida e auto-hold. No item segurança, a Maverick tem quase tudo. O modelo vem com 7 airbags, assistente de frenagem automática com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de frenagem pós-colisão, controle automático em descidas, assistente de partida em rampa, farol auto-automático e câmera de ré. Mas tem muito mais. Se vai dar certo essa aposta da Ford, não sei. A picape é muito interessante. Tem muita tecnologia e tem coisas que agradam bastante. Outras, o mercado está começando a reclamar. Mas esse mercado é que vai ditar as regras. Esse mercado é que realmente vai dizer se a aposta que a Ford está fazendo com a Maverick vai dar certo. Premiada, ela é. DNA da marca Ford, ela tem. Queridinha nos Estados Unidos, ela também é. Então, vamos aguardar e ver o que acontece no mercado brasileiro. E aí De novo, tudo bem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma